Oi galera do YouTube, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os ingredientes para fazer um tradicional milkshake. Eu vou usar aqui meio quilo de leite congelado, eu coloquei nessas bolsinhas de picolé, mas se você quiser pode colocar naquelas forminhas de gelo e colocar para congelar. Uma caixinha de creme de leite de 200g, o leite da sua preferência, leite em pó da sua preferência e chocolate em pó da sua preferência, esse que eu tô usando é 35%. Se você não tiver o chocolate em pó, você pode usar Nescau, achocolatado, fica a sua preferência. Eu vou fazer esse esse milkshake postado no meu canal. Quem for inscrito se inscreva e deixa o like. Tchau tchau!